Fala galera, beleza? Bem servido aqui trazendo um mini vlog É só uma explicação Do que vai acontecendo no canal agora É uma coisa bem Digamos que bem interessante e bem nostálgica Bom, como vocês podem saber Eu acabei de terminar a série de Witch House E... Já acabei de gravar Resident Evil Revelations Não saiu ainda Vai sair provavelmente Essa semana Até sábado com todos os vídeos Falta de Resident Evil Revelations É o seguinte A próxima série que vai ser Vai ser uma série nostálgica Eu vou postar alguns vídeos Não sei quantos vídeos eu vou postar Conforme eu for postando Eu vou... Vendo o feedback de todo mundo E vou ver se tá ficando legal Se tiver muito legal Se o celular tá gostando Eu vou pegar a série E vou prolongar ela mais O que serão vídeos nostálgica? São vídeos daqueles jogos bem antigos De Play 1 Mega Drive Jogos antigos mesmo Só pra gente relembrar Jogos de PC também Pra nós relembrarmos Como que era Os games antigamente Sempre tem aquele jogo Que tocou pra caramba Gente Então a gente nunca sabe O que vai Sentir Ao ver aquele game de novo Então Eu vou fazer uma série disso Vou começar com Counter Strike Que já tá gravado Já tá ali certinho Tudo pronto A próxima Eu não sei qual vai ser Tem um Crash Dois equates Três Warp Só essa Tem que ter que ver O que tem no PC Bom, eu só queria explicar Isso mesmo Pra todos os tempos O canal vai ter Só isso de novo Acabou esse vlog Já vai vir Um, dois Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se tem um vídeo Deixa eu usar um vídeo Depois desse vlog Vai vir Três vídeos Que é o que a gente Vem reverente Dezoito, dezenove e vinte Só que a continuação Desse vlog Vai ter um gameplay De Liga Flags Que eu vou gravar agora Só tô clicando aqui Pra pra PC Então é isso aí Eu queria mostrar também Que eu fiz um update De um acessório Só comprei um mouse novo Dá 10 E aqui no meu câmera É um mouse gamer Tandera Deixa eu colocar aqui É um mouse gamer Tandera Dita 10 Ele é bom Tem o DPI 1825 Não esqueça Tem que entrar na caixinha Comprei um mouse Pad Da C3stack Ele é grandão Ele é muito bonito Parece um fusquinha Com um camaro Sei lá É bem interessante Esse mouse aqui Deixa eu melhorar aqui Eu ia comprar um Eu comprei um Joystick também Eu ia comprar o Joystick De Xbox Só que Na loja não consegui Cadê a da 10 Vou fazer aqui da 10 Não é pra pagando A 10 não tá me pagando Pra ficar em nenhum Mas eu tô falando O que eu fiz aqui Uma K10 Por que eu comprei da uma K10? Além disso Eu tenho preços bem legais O produto é bom Não quero ver se eu tenho um produto Que é da 10 Tem o meu teclado também Que eu cheguei a mostrar Ele é um E-Blue Cobra Um E-Blue Cobra Minha bicana tem uma Qualidade bem bonita É uma É uma Logitech C270 HD 170 Vou comprar um Nossas ebuxes Provavelmente Então é isso aí Não vou mais comprar E só esse nome O livro de Apple 3 Então é isso aí galera Muito obrigado A todos vocês que acompanham Eu sempre fiquei agora Com o Gameplay de Ligia Fledges Fazer uma coisa Ah tá Essa aqui É a minha parede Da minha casa Então É uma Que enorme Essa parte Que logo Ela será pintada É isso aí Muito obrigado Por que você assistiu Então Vamos para o Ligia Fledges Fala galera Beleza Trazendo aqui um gameplay De Ligia Fledges E dessa vez Estou de Veiga O maguinho Que é o Saré O maluco Quem pega Veiga Mano Se não souber Formar Perde o jogo Mas se souber Ou mais ou menos Ganha Porque Veiga É o bicho Bom Eu estou aqui Contra Katelyn Lissin Catarina Nossa Catarina Beleza Mãe Rive Coelhinha De Nox E Nami Meu time É Panto Fiora Eu como Veiga E Miss Fortuna E Leona Com suporte Então É isso aí Nos vemos no game Até lá Beleza Galera Voltando aqui Para o game Começou a partida Vamos lá Brincar de Veiga Sequence Conor de Dora Aqui Não pode De Nona Eu já vi a pego Isso aqui Gasta Muito Inimaginável É o poder De Veiga Inimaginável Eu estou de Veiga Eu estou bem Bem-vindo A sala Eita A música que falava Porque eu dei um bagulho esquisito Aqui Estou bem animado Vem que a poça É incomparável Com a minha conta E tal Mas já foi tudo resolvido Tanto que um pouco Convessa honestidade Não resolva Estou de Veiga Vamos ver O que que rolou Essa bagaça Ouça 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 Gente me chamar De algo parecido Com um barão O que é esse barão? O vento negro Para a geração das tropas Bom O Veiga Para a cifra dele A cada 1% De mana Que você perde Você é removido Espera aí A geração de mana De Veiga aumenta Em 1% Para cada 1% De mana De mana removida Eu não entendi muito Minha paciência Está se esgotando Tropas liberadas Os sentimentos De terror Somente provam Sua inferioridade Então para 1% De mana que eu uso Ganho 1% Entendeu? Não é muito útil não O meu que é o seguinte A cada Minha que eu farmo Eu ganho 1 de AP E ir campeão Eu ganho 5 Exatamente O meu W Ele invoca Um meteoro O mundo é meu E dá dano Baseado no meu AP No Kill Farming Eu sou todo poderoso O meu W É da Stun Ele faz um sigo Aqui da Stun E não está nas paredes Dele Cara Ele não mora Aqui Aproveite a vida Você Os inimigos Estão mortos No mais 80% Do AP Do cara Ou seja Eu sempre começo com um Stun Porque a Katarina Ela tem um Não existência O que é o campeão? Uma miserável Filha de Pixels O que é o Minho? Não Sim Nossa Eu estou muito mole Galera Você É Airborne Ha Hiya 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 Tudo o que está acontecendo conforme o plano. Todo o bolo te põe. Você percebe-me com quem está gritando? Você ouça-me desafiar? Você caiu Zane na minha armadilha! Você caiu Zane na minha armadilha! Alguém seta-nos a bomba! Vou te matar quando eu peguei a minha ult. Nossa! Nossa! O que você tem aqui? Caraca! Tive um... Essa... Nem é a minha forma de mal! Vocês vão querer dar um dive aqui. Eu não tenho esse NPC. Estou mais forte! Você vai arrumar um camp aqui. Ele guardou aqui. E eu peguei aqui. Nossa! Vocês viram quando é que eles não sabem o que me marcar? Eu não sei. Minha camarada. E com o Veiga, o interessante é você não dar rum. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Eu lembro de uma vez que eu rulei uma catarina muito easy. Eu tenho fúria! Eu dei um dive. Eu fico de um lado só. Agora eu encontrei um pato munker. Porque o Veiga parece que não foi eliminado. Mas foi eliminado. Meu Deus! Aumenta! Eu vou começar com o Levin. Eu vou começar com o Levin. O Levin é... 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 Não fique irritado. Fique sádico. Sim... Eu vou embora daqui Não deu puxada nenhuma, mas eu vou embora de qualquer modo Preciso muito do mundo, eu não vou fazer braço terapêutico Eu não vou fazer isso aqui Vou fazer o explodidor e eu vou fazer puxar aqui Comprar, comprar muito Vou ganhar o duo agora Poxa inteligência Eu vou usar o vaso Caraca Tentaram subir a minha casa aqui agora O vento negro uiva Eu não curto muito da home de Veiga Porque se perde muito farm e fica muito fraco Porque ele é muito late game Tudo está acontecendo conforme o plano Então eu vou pegar o bolo Então eu vou pegar o bolo Então eu vou pegar o bolo Não vou pegar que isso Não eu vou pegar que isso Mas o Vinho foi eliminado Eu, Veiga Acabarei com TOTOS VOCES Vamos apanhar Não vai Não vai Esse cara vai morrer agora Poderia por gentileza parar de se bombar Não foi eliminado Essa nem é a minha forma de sinal Eu não sei se eu matei com Q Ou com ult Eu sei que eu joguei os dois no tempo Então Eu to no insta Ei, ouça Simbora Simbora Eu vou ser com um rungo Minha força É incomparável Você não vai ficar farmando Eu vou ser que você peguei Eu to saindo Não tem muita farmar Não posso deixar você fazer isso Não posso deixar você fazer isso Não posso deixar você fazer isso Agora tem um sustento mais além O que é um campeão Uma miserável filha de pixels Imperado de Angle É inútil Olha o dano Você percebe Com quem está lidando Já a gente vai levar de novo Se eu pegar minha mão te matou ela Minha paciência Está se esgotando Eu vi o tamanho do Minha Ah, me dei um pouquinho Vai lá e... Dá ele aqui Eu criarei o mundo A NÃO EXISTÊNCIA Mais um, mais um O mundo foi eliminado O mundo é seu Eita Deixa eu pegar aqui O mundo é um E 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 o mundo é um É muito comumente Que no Veiga ele Ele ulti primeiro Não pode se gastar A MEN Não pode se gastar A MEN É uma Essa é muito interessante E aí E aí E aí E aí E aí Vai junto Vai junto Vai junto Não tem essa Vai junto Não tem essa Eu não gosto de ele sim porque é isso, cara, um bicho que ele bate no cara, bota um lad e vai embora. Nem bust pra mim, isso não tem bust, como ele tenta me boostar, tem que estar sem armadura, porque não tem como, cara. Eu, Supremo, reinarei! Já vi um lice enfidado com o Fulcarat, não dá dor pra cacete, mas não... Não fique visado, fique saque! Assim que eu fechar o Fulcarat, ela vai tomar insta pra um bote. Eu quero esse Bull de volta, eu vou matar ele. Double kill! Todo o bolo se põe! Sua equipe destruiu o Mator! Eu sou o Todo Poderoso! Eu sou o Todo Poderoso! Eu preciso continuar que ele já matou ela. Ei, ouça! Seis golfinhos mais forte! Você esquece se contém-me estar de tanto! Fácil da batalha! Tomei de fechar o meu bastidor! Por gentileza! Por gentileza! Eu não vou dar rum, eu não gosto de dar rum. Na verdade eu não gosto de dar rum. É incomparável! É isso que eu preciso dar rum. É um tenham, é dar rum, sei lá. O vento negro, ui! Você é bom para o campeão. Aqui, você está subindo já. Não, não. E eu vou brincar de massacrar já já. Tipo uma duela, é verdade. Sim, ele vai vir daqui para pegar uma bonita e vai me chutar. Não, não. Se ele fechou ele, ele tomou uma R na cara. Não, eu também estou feliz. Não, eu também estou feliz. Minha passinha! Você está se esgotando! Fiz uma máscara! Gente, não faça isso. De Katarina, vocês fecham o primeiro. Tenho fome! De todos a ter. Eu vou pegar ela aqui. Se o que é isso? Põe a uma espalha para o inimigo. E ai, o que é isso? É isso que eu tenho. Vem na minha armadilha! Que isso é isso? Neutralizado! Como assim neutralizado? OTF? O mundo é meu! O mundo é meu! Aqui, gente. Nossa, 2 spam e 10 de... 10 de AP a mais aqui. Sim! Essa nem é a minha forma final! Tá se xingando, não sei... Não, não sei... Ah não, no top. Meu poder, aumenta! Ah... O que é um campeão? Uma miserável filha de pixels. Todo o bolo se foi. Meu inimigo foi eliminado. Eu sou... Reitarei! Que ruim! Que ruim! O que está acontecendo? Conforme o meu plano! Xinga! O que está acontecendo? O que está acontecendo? A não existência! Que assim, vai começar a roubar meus farm agora. Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Que ruim! Meu Deus! Segue! Jura! Fica! Fica! Tive nada que você vai fazer! Segue! Fica! Nossa, que paciente! Vou fechar agora! Ah! Nossa... Fica! Ah... Fica! Fica essa bosta aqui! Pelo amor de deus! Esse aqui é pra caramba! Que catareira pega esse aqui e já era! Mano! Que estupido com esse c*****! Tô com a pia, tô com a pia. 10 segundos minha ult. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ficinha é traçoeira. Não gosto disso, sim, é muito traçoeira. What? Tá saquendo. Tchau. 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 Esse veio o Nanjo ou Nanjo. Pegou outro Blue. Ou outro acabo lá. Pegou... Ah. Tinha foi embora. É bem simples jogar de novo. Só jogava metaneira. Meu Deus do céu, só lamento pra ele agora. Aqui é uma manazinha assim. Vou comprar uma pink pra me ajudar. Tem um espaço. Vou comprar uma pink. Vou guardar as pinks aqui porque o movimento é verdadeiro. Ah, começou a fazer a zona. Começou a fazer a zona. Mas é bem fácil também de ver que você joga nada. Como alguém que tá perto de zona. É só você. Deixa eu botar essa loja aqui. De ver você simplesmente vai dar pink nele. Aqui é um lugar assim que vamos botar um pink. Eu quero muito mais tempo. 7 segundos. Toda coisa era um... 800 segundos. E provavelmente ela vai no meio do que compra. Não precisa jogar muito de night. E aí... Que tipo é... Que tipo é? E este ano eu quero... Hoje eu estou tirando... 2 de minhas ruas... E duplo mas de 10%. Tá né? Vamos ver o que... Não. Seja bem. A gente não pode nos ajudar! Caraca, caraca eu manja! Manjar é para quem manja, porque aqui não é manja não! 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 Não é um animal! Não! Não! Focaram o Nami, sério mesmo! Nami? Pissarinho? Juro! Certo! Eita porra! Ai-ya! Tenho... Forra! Sua equipe destruiu uma toda. Nossa, esses dragões iguais. O vento negro ruim. Então eu ardei aqui dentro da divisão. Tem divisão. Por que o cara ardeu ali? Mandar essa aqui. Essa divisão em cima. E atacar mais esses dragões. Não, não! Oh, oh! Haha! Ok! Poderia, por gentileza, parar nesse movimento? Não tem dificuldade em mim. Ai, caraca. Ele não开os por mim. Minha Júlio, ajаю de mim. Caraca... Não! Corre aí o câ Pierce... Corre para ele, corre para ele, corre para ele, corre para ele. Corre para ele, corre para ele. Corre para ele. Meu Deus. Caraca! Não tem amiguinhos lá. Tem amiguinhos. Não tem amiguinhos. Ah, que abalho! Na minha vida! Quase deu ruim. Eu game a sleuta! Sim! Meu nome da sessão! Ah, enfim! O inimigo está implacável. O inimigo está implacável. O inimigo está doido. O mundo é meu. Ele está indo. Ninguém tirou. Não, tira agora. Não, catarela. É incomparável. Sua torre foi destruída. O que se fala aqui? Com a minha paciência. Está se esgotando. Existe um bobo, não é? Eu, Supremo, reinarei. Vem logo a deles. Onde são? Que merda. Eu, todo mundo. Eu, a não existência. A killings free inimiga. O que está acontecendo? Conforme o plano. O que é o campeão? Uma miserável espelha de pixels. Nasceu. Nasceu o zumbaru. Por que por que faz isso assim? Eu tenho fúria Por gentileza Eu já imagino esse perigoso pra caramba Não piora um jogo na minha Caralho Todo está acontecendo Tô de boa, tô de boa Falando que pegou Puxa o Rabadex Porque o Rabadex é roubado pra caraca Puxa o Panic Essa Dora vai ficar vivendo Eu vou morrer Deixa eu desufruir esse farm aqui do bot Fazer um itemzinho básico agora Eu não estou lá Estou fazendo teamfight Eu não posso ter com vontade de... Minha paciência Está se esgotando Fazer um itemzinho básico agora Penetra a alma Eu sou todo poderoso O que você vai bater, vai jogar o bagulho pra correr Chutou 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 Lançada Lançamento Mais Más só estenderem recuado Dificuldades D化 genetically Chutou Ah, ah! Achei! O... O D1, a Bariana! Eu ia dar muito bem na rica, não sei se não tem um procedimento. E aí, eu ia ser um decanho. Não é preciso mesmo. Não tem a pena, não tem como nos boostar, eu digo isso. Caraca, do meu. Três de ano. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Por gentileza O inimigo está invencível Foi eu Você eliminou um inimigo Isso é o melhor que tem demência, sei lá, isso é retardado do caramba A falca A falca A falca O que eu quero fazer é sem um Ard, não tem nenhum Ard, isso aqui eu não imagino muita coisa. Acho que tem aqui, ele sim, ele vai vir aqui sim, vai roubar e voltar. Simples. Eu tô caro tombado. Era um nível 4. Também é forte, mas já tinha um... Isso não tem um de dano, não é sério? Quanto minho, velho? Que nada, velho. Minha paciência está se esgotando! Acabe com ele! Ei! Ouça! O vento negro, uiva! O vento negro, uiva! Eita, ele ganhou o buff também, né? Eu tenho fúria! Não tenho fúria! Eu tenho fúria! Eu tenho fúria! Eu tenho fúria! Eu tenho fúria! O Zuard no mapa não tem uma, velho, eu não sei onde tem ninguém. O mundo é meu! Vem que tem! Vem que tem! Você percebe que alguém está gritando? Onde se a mim? Um aliado foi eliminado. Ei, ouça! Não, não, não. O que é um campeão? Um miserável. Não sei o que vai. Não vai lá. 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 Não estou ali, não estou bom. Ah, no, no, no poderoso, porra! Ah! Aaaaaah! Ah! No! Ah! 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 Nossa, é homem! Não é que eu te julguei. Preciso de Zonyer. Ah, vambora. Tô de botijado, caralho. Preciso de Zonyer. Não, acabou! Minha força é incomparável! Viver o cinco dragão agora. Vamos lá. São vários nomes. Assim. O vento negro uiva! Volta no space. ... ... ... ... ... ... ... Ou mais forte! Sai, ué! Vem, men! Bate o sinalizar e vem! Caraca, velho! Sinaliza muito, mano! Só vem! Cinco anos pra vir, velho! Eu criarei um monumento à não existência! Eu sinto fúria! Alguém se atrapasse! O que? Alguém se atrapasse! Isso aqui, velho! O alado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Não fique irritado! Fique sático! Todo bolo se põe! Meu poder, aumenta! Não sei se fazer, o que fazer? Sem... Sem acionar. Seu equipe destruiu-me, Ritor, chute-se a mim, ou morra! Se não é que eu te digo, dá bem que tá... Ele vai dar um top. O que é isso? Ele vai destruir-me, Ritor. Sua equipe destruiu-me, Ritor. Lança-me um parcano, defetado! Sua equipe destruiu-me, Ritor. Não, tem que não ia dizer... Essa, nem é a minha forma de destruir-me, Ritor. Esse bolozinho, que bonito! Ou não? Você já zona? Não, 2016. Eu voltarei! Tenho fome... Afonho! Fui, cara! Fui! Pode ser, cara. Fui! Fui! Ya era, cara já! Fui. Fui, cara já não! Fui. Fui. Que boss E aí Entendi bosta meu enjoo Mas na hora ta casqueta Achei no meu de dano barro GG GG Então galera é isso ai Esse foi mais um vídeo de League of Legends Se vocês gostaram do que viram Se vocês tiverem alguma dica pra mim Eu aceito É de ver, eu jogo bastante tempo Isso que eu faço e a maioria das vezes Muita maioria das vezes eu sempre ganho Pelo menos na minha lenda Então foi um jogo rápido Rápido não Quarta minutos de jogo Mais ou menos 50 Pra te extrair Que eu joguei assim de leve Tipo Então é isso ai Muito obrigado por assistir Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um gostei no canal Se você anota Se inscreve aqui Então é isso ai Um grande abraço e até mais Falou Tchau